E aí gurus, o quinto semestre de Ciência da Computação finalmente acabou e pra fugir desse estresse todo, eu tô aqui em Londres, no campus da Universidade de Westminster. Só pra fugir do estresse, curtir a vida um pouco agora no comecinho das férias. Pra quem começou a acompanhar o canal faz pouco tempo, eu sou estudante na Universidade Técnica de Munique, que fica no sul da Alemanha. Muitos de vocês sempre perguntam no Discord do canal, principalmente, quais são os projetos, as matérias, assim, que a gente tem. Pra responder exatamente essa dúvida, eu vou mostrar pra vocês uma prova de uma matéria chamada Programação Funcional e Verificação, que é uma prova do terceiro semestre e tem sempre muita, muita, muita gente fazendo. Esse semestre foram mais mil pessoas registradas pra essa aula. A ideia do vídeo realmente não é explicar a matéria, nada disso não. É só mesmo mostrar pra vocês como são as provas em universidades no exterior, pra que você já tenha uma noção, assim, mais verdadeira do que te espera pela frente, se você decidir seguir um rumo parecido e, assim, acabar decidindo estudar Ciência da Computação. Então, nessa aula de Programação Funcional, o esquema da matéria era o seguinte, a gente tava aprendendo uma linguagem de programação chamada Haskell e ia aprender a verificar que o código que você escreveu tá realmente, assim, fazendo o que ele deve fazer. A grande maioria dos exercícios e algoritmos que a gente tinha que implementar eram todos bem matemáticos, assim, mas teve um projeto durante as férias de Natal que era o dever de casa, onde a gente teve que implementar um jogo chamado Domineering. A gente tinha que implementar uma estratégia própria que a gente achava, assim, ideal. O maneiro foi que essas estratégias que a gente implementou, cada estudante meio que foi colocado contra outros estudantes da matéria pra fazer, tipo, uma mega competição, assim, e, no total, mais de 25 mil partidas foram, tipo, simuladas pra ter só um vencedor no final. Toda semana tinha uma competição diferente, onde a meta era sempre escrever, tipo, o programa mais curtinho, compacto possível. Ele já é bastante representativo do que você tem que ser capaz de fazer na prova. Essa aqui é a primeira página da prova, né, que tem informações gerais. Então, a duração é de duas horas. A prova tem dezesseis páginas, com um total de oito questões, totalizando, né, quarenta pontos. A prova dessa matéria foi em inglês, então a gente pode levar um dicionário. Além, né, de uma folha A4, escrita mal dos dois lados. No final do dia, assim, nem acaba usando muito, mas realmente, assim, ajuda a ficar bem mais tranquilo. Essa primeira questão, ela é muito boa, assim, pra ajudar uma aquecida, que é uma questão de determinar os tipos de cada função. Então, aqui a gente já tem um monte de métodos pré-programados e você tem que, tipo, primeiro entender o que esse código faz e escrever de que tipo que eles são. Esse primeiro método aqui, ele é uma função que pega um número qualquer e te devolve esse número em uma lista que tem o número 1 e 2 dentro. Que se eu pegar essa função da mesma forma que tá definido ali e passar um número tipo 0, eu vou receber de volta a lista 0, 1, 2. Se eu passar o número 3, vou receber 3, 1, 2. Então, o tipo mais geral dessa função é exatamente o que tá sendo indicado aqui. Desde que o nosso elemento tipo polimórfico seja de um tipo numérico, a gente vai receber de volta uma lista que contém o tipo numérico original passado. E a segunda questão é meio que contrário disso, é você encontrar que erro que o programador fez ao escrever esse código. E vale lembrar também que eu tô aqui mega de boa, sabe, fazendo tudo com o computador, mas a prova em si, ela é só no papel e caneta. Na segunda questão da prova agora, você tem que implementar uma mesma função de três formas diferentes. Então, essa função pega duas listas diferentes, soma os elementos respectivos e coloca o resultado dessa soma dividido por 2 em uma nova lista caso o resultado da soma tenha sido par. Então, a primeira forma de fazer isso é só usando compreensão de lista, que é tipo notação de conjuntos da matemática. A segunda forma de fazer isso é só com recursão. Então, construir essa lista, né, que deve ser o resultado elemento por elemento, tipo recursivamente, até chegar no caso base, checando sempre, né, diferentes padrões que vão meio que controlar como essa recursão vai ser feita. E aí, chega na última forma que a gente deve implementar isso, que é usando funções de ordens maiores, que são tipo funções que recebem funções como parâmetro, como argumento. E aí a gente chega já na questão 3, que é a questão seguinte, onde construtores foram meio que usados para simular, para modelar conjunções, onde você meio que tem átomos que podem ser ou verdadeiros ou falsos, nesse caso, ou uma variável, com um nome. Mas, além disso, uma conjunção pode ser a conjunção de duas outras conjunções. Então, você tem aí essa definição recursiva, né, até chegar em um dos casos bases, que é o verdadeiro, falso ou variável. E o que se deve fazer é agora implementar uma função que cheque se um certo átomo está presente em uma conjunção passada. E a questão B é basicamente escrever uma função que checa se uma conjunção implica a outra, e aí retorna verdadeiro ou falso. Você tá livre aqui pra implementar isso como você quiser, não tem mais essas restrições que a questão anterior tinha. A próxima questão da prova eu considero ser a mais assustadora assim que teve, porque você, assim, já de cara se depara com uma parede de texto. E aqui, basicamente, você tem duas classes que você pode comparar a algo como uma interface ou classes abstratas em Java. E você precisa, né, instanciar todos os métodos que eles estão pedindo ali. A parada é que você tem que fazer essa instanciação com essa função fold aí, que só não tá, tipo, dado ou explicado exatamente o que ela faz. Então, você primeiro precisa entender como esse fold funciona, e aí fazer tudo com essa função em cima de um construtor que você nunca viu na vida, e que eles querem realmente só, tipo, testar quem é absurdamente craque nessa matéria e tira assim tudo de letra, sabe? E aí a gente já chega nas questões 6 e 7, onde você tem provas por indução, só que em cima de programas, porque com esse tipo de prova você consegue garantir que o seu programa vai ter certas propriedades. Então, nessa primeira prova, os números naturais estão sendo modelados usando um elemento para o zero, e um outro elemento sendo sucessor de um número qualquer. A propriedade que a gente tem que provar é a de associatividade. A outra prova é sobre árvores binárias, onde a gente mostra que aplicar essa função faz o mesmo que pegar todos os elementos dessa árvore aqui e colocar em uma lista. A sétima questão da prova é bem divertida. Você tem que criar um programa que recebe na console um número em binário e que converte ele para o sistema em decimal. Então, o jeito que eu programei isso na prova foi com dois métodos separados, além do loop principal, onde um é para ver se o número sendo passado realmente está no formato em binário, e aí um outro método que pega esse número depois de conferir que a formatação está certa e converte ele para decimal. E aí, finalmente, já estamos na última questão da prova, onde você tem que pensar que nem um computador para determinar qual vai ser o resultado de um certo método, isso tudo com base nas regras que estão sendo datas aqui na prova. Então, aqui nesse ponto você já fechou a prova, você precisa de 40% desses pontos para passar com a nota mínima. Tendo passado nessa prova, você ganha 5 créditos dos 180 que você precisa para se formar em ciência da computação. Então é isso, gurus. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo que sai direto do curso. E eu estou muito curioso para ver os projetos que vocês vão fazer usando o Haskell, porque na descrição eu estou deixando o link para um livro completamente de graça, que eu usei também ao longo do semestre para aprender essa linguagem. É isso por hoje. Valeu, gurus.